Interessante a sua pergunta e a resposta é depende. Por que depende? Primeiro, depende do seu nível de treinamento. Se a gente pensar em uma pessoa com boa experiência de treino, três exercícios para um grupo muscular grande, por exemplo, peito, dorsais, ombros, quadríceps, posteriores de cuxa, seria muito pouco. Agora, para um indivíduo de nível intermediário ou iniciante, seria ok. Precisa, para você avaliar com maior precisão, você precisa detectar como você termina esse treino com três exercícios, de quatro a cinco séries por exercício, tá bom? Se você realmente, e é fácil da gente ter essa percepção quando termina um treino e perceber que a musculatura foi totalmente esgotada, não tenho mais nada para fazer, tá bom? Esse é o seu parâmetro, não necessariamente eu dizer que A ou B é o correto. O correto é você treinar e exaureir o máximo que você puder a sua musculatura.